Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal, relato de hoje A criatura em cima do guarda-roupa Mas antes, solta a vinheta produção Galera, esse relato que nos conta em uma criança de apenas 5 anos E você sabe que criança não mente, não é mesmo? Então veja só o relato dessa criança Todos na minha casa já haviam se deitado para dormir Inclusive eu, mas de alguma forma o sono não vinha E eu fiquei ali deitado por um tempo De repente eu comecei a ouvir um barulho estranho Vindo do meu guarda-roupa E eu estava deitado de frente para ele Quando eu inclinei a minha cabeça para cima Eu vi um ser que eu não consegui descrever Ele tinha olhos vermelhos E era muito assustador E então Ele olhou para mim com aqueles olhos vermelhos E deu uma gargalhada muito alta Então eu comecei a gritar E a minha mãe E a minha mãe Imediatamente acendeu a luz Para perguntar o que havia acontecido Então eu disse para ela Então eu disse para ela Porque eu fiquei pensando Quem será aquela criatura em cima da mãe E no mesmo instante Quando a minha mãe se deu à luz Aquela criatura sumiu E nunca mais Ouvir de novo Aquela criatura Esse foi o relato de hoje Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E tchau E tchau